Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento, trazendo o transporte e tudo o que move a nossa vida para o seu dia a dia, com vídeos todos os dias aqui no canal da TV Transporta Brasil e também na nossa página no Facebook. E hoje a gente vai falar sobre caminhões e ônibus que são movidos a combustíveis alternativos. A gente sabe que o diesel é uma questão bem delicada no mundo inteiro, ele gera uma grande quantidade de poluição e ele também depende do petróleo, é um combustível fóssil que tem difícil acesso, difícil extração e pode um dia ter uma crise de escassez. Então é por isso que muitos países, muitas empresas no mundo estão pensando em alternativas para o diesel. Uma delas é a eletrificação, que no mundo inteiro tem tido diversos exemplos de novas tecnologias. Outra delas, no meio da eletrificação também, são os veículos pesados movidos a célula de energia, a célula de combustível, que utiliza o nitrogênio. E outra alternativa são os caminhões e ônibus movidos a gás natural. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, porque a Scania fabricou no Brasil e já entregou mais de 200 caminhões da nova geração movidos a gás natural e biometano, desde janeiro de 2019. O modelo R410 rodoviário, mais comum entre os caminhões a gás da Scania fabricados no Brasil, tem motor OC13 de ciclo Otto. Isso mesmo, o mesmo tipo de motor dos carros movidos a etanol ou a gasolina. O motor a gás tem 12,7 litros e gera 410 cavalos de potência. Segundo a Scania, ele é construído com 80% dos materiais, componentes e peças do motor a diesel. Ele emite 15% menos de CO2 do que a versão a diesel, se você usar o gás natural veicular GNV, mas pode emitir até 90% menos se for abastecido com biometano. Outra vantagem comprovada pelos motoristas é que esse tipo de motor emite 20% menos ruído do que os caminhões a diesel, o que aumenta bastante o conforto durante a jornada de trabalho. Os modelos movidos a gás da Scania, de acordo com a empresa, são 30% mais caros em média do que os mesmos caminhões a diesel. Ah, mas será que é seguro? Será que ele tem o mesmo desempenho dos motores a diesel? Sim, esses caminhões são seguros. De acordo com a Scania, os tanques cilíndricos de alta pressão usados para armazenar o gás são feitos de compostos ultra-resistentes, como por exemplo o Kevlar, que também é usado em blindagens e armas militares. E segundo os motoristas que já operam com caminhão em empresas como a RN Logística e a Transmarone, os caminhões a gás não perdem em nada em desempenho e rendimento se comparados aos seus similares movidos a diesel. E a Scania já entregou seus caminhões a gás para clientes como a RN Express, a Transmarone, a PepsiCo e a Reiterlog. E essas frotas estão transportando cargas de clientes como a B2W, Carrefour, Unilever, Nestlé, JBS, L'Oreal e o Grupo Big. E a Scania também já apresentou o seu chassi de ônibus movido a gás, que teve uma unidade comprada pela Turi Silva e implementada com carroceria Marco Polo para o transporte fretado de funcionários da Gerdau, no Rio Grande do Sul. E mais uma unidade já está em testes no Grupo JCA, nas operações da aviação Cometa. Para esse ano, a empresa promete a expansão em seus negócios com veículos movidos a combustíveis alternativos e quer ampliar a oferta de modelos de caminhões movidos a gás no mercado brasileiro. Espero que você tenha curtido o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. E olha só, você assiste vídeos sobre a vida em movimento todos os dias aqui na Agência Transporta Brasil. Então não se esquece de deixar o like, que ajuda muito no nosso trabalho, e de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente tem vídeo todo dia sobre transportes, viu? E você quer dar alguma sugestão de tema? O que você quer ver aqui nos nossos vídeos diários sobre transporte no Transporta Brasil? É só deixar aqui a sua sugestão nos comentários desse vídeo. Ah, e não se esquece de seguir a gente no Instagram, no endereço arroba transportabrasil. Muito obrigado a todos e até amanhã com mais um vídeo. Valeu e até mais! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.